Quando o dente fica aberto por muito tempo na boca do paciente, vamos supor que esse paciente passou no serviço de urgência alguns meses atrás, foi feita a abertura do dente, o dente foi deixado aberto, que a gente sabe que não é pra deixar, tá? Deixa aqui no comentário se você tem dúvida com relação a isso, a gente fala num outro vídeo. Mas enfim, na tal urgência o dente ficou aberto e o paciente demorou meses até buscar atendimento e buscou quem? Você, meu caro colega. E aí, o que vem na sua cabeça? Poxa, e aí? Pra eu continuar esse caso aqui, será que eu trato como um dente normal? Será que eu tenho algum cuidado extra que eu tenho que ter com relação a preparo, com relação a medicação intracanal? Eu posso fazer sessão única? O que eu posso esperar de um dente que ficou muito tempo aberto ali, exposto à saliva? Antes de eu continuar aqui pra te ajudar, deixa o seu like no vídeo, ajuda bastante a gente, ajuda o YouTube a te entregar conteúdo muito mais valioso cada vez e também levar esse conteúdo pra outros colegas que possam estar precisando, tá certo? É o seguinte, antes da gente pensar o que a gente pode fazer, vamos entender um pouco o que muda naquele dente que tá aberto. Ele é diferente de um dente aberto por cárie, uma lesão de cárie que acabou expondo o canal, é muito diferente de um dente que ele foi aberto numa urgência e ele foi, mesmo que parcialmente, instrumentado esse canal. Por quê? Porque você criou uma via, né, você não, a pessoa que fez isso daí, naquele momento ela criou uma via de acesso muito mais fácil pras bactérias ali, desde a região coronária, desde a cavidade oral até a região periapical. Então, o que que isso muda da nossa dinâmica de colonização bacteriana e mais tradicional, né, de uma infecção primária endodôntica? Na infecção primária, vamos lá, vai tendo todo um processo, né, vai sendo gradual essa dinâmica da colonização ali, desde a parte coronária, desde quando existe o acesso das bactérias ao interior dos canais, terço cervical, médio apical, a dinâmica dessa colonização através do tempo. Nesse processo todo, existem algumas bactérias, alguns micro-organismos que são mais conhecidos nossos ali como dentistas, como endodontistas e que fazem parte, né, que vão sendo selecionados tanto por fatores nutricionais quanto por fatores de tensão de oxigênio, relações bacterianas. Então, a gente tem toda uma dinâmica já mais conhecida, né, que a gente consegue combater ali no momento de fazer um tratamento endodôntico do que, nesse caso, onde esse dente foi aberto, foi realizado ali, né, uma, vamos dizer assim, foi desbravado todo um caminho, né, mesmo que parcialmente preparado esse canal durante esse atendimento de urgência, você tem já uma entrada, não só assim, vamos pensar num nível macroscópico, você não tem entrada só de bactérias, vamos pensar no nível macroscópico em saliva, você tem entrada de saliva, porque na saliva você não tem só bactérias, partículas virais, fungos, você tem outras coisas ali que vão, por exemplo, levar muito provavelmente a formação de cálculo. Sabe quando você pega você mesmo, pode ir num colega pra fazer uma profilaxia, alguma coisa, e às vezes na região aqui de 33 a 43, você tem uma região, poxa, aqui sempre acumula um pouco mais de cálculo, aí eu vou no meu colega, até eu que sou dentista e cuido, não sei o que, e fica um pouquinho de cálculo, porque é uma região constantemente banhada por saliva. Então a gente tem aquele biofilme que é aderido à superfície dentária, a partir do momento que ele tá ali o tempo todo banhado por saliva, aquilo ali, aquele biofilme, ele vai se organizando cada vez melhor e se calcificando. E aí, como que você remove cálculo dessa região? Adianta-se eu falar pra você bocheche clorexidina, bocheche hipoclorito de sódio, não existe isso. Você pode bochechar com o que você quiser, você pode jogar hidroxicálcio PA naquela região que ele não vai resolver. Você precisa de ultração, ou seja, remoção mecânica. Certo? Guarda essa ideia na cabeça. Quando então você cria acesso a tudo isso que tem na saliva, você criou, você não, de novo, aquele colega que fez urgência lá e deixou o dente aberto, mas criou uma via de acesso à saliva até aquela região apical, é muito provável, tá? É muito possível, pelo menos se não provável, que nesse caso, que o dente tenha ficado aberto tanto tempo, tenha havido a formação de biofilme extra-radicular. Não um biofilme extra-radicular de uma lesão normal, onde não existe esse acesso livre e direto da saliva, tá? É um biofilme extremamente organizado e que se calcifica da mesma forma que você tem aqui, né? Na região aí, na lingual, especialmente do seu 33 a 43, ou que você atende os seus pacientes e observe isso. Então, isso leva a gente a pensar no quê? Opa, pera lá. Se eu tenho esse cálculo aderido na superfície radicular externa e eu vou fazer esse tratamento, então será que eu tenho que usar uma medicação intracanal para resolver isso? Não. Desculpa te falar, mas não é a medicação intracanal que vai resolver essa parte. Essa parte, ela só vai ser resolvida caso ela realmente exista através da remoção mecânica. Ou seja, não é questão da medicação intracanal que você vai usar ali naquele conduto. Não é, aliás, o fato de você, naquele momento, falar, posso terminar numa sessão única? Pode. Se você conseguir fazer uma descontaminação adequada intracanal, o canal está seco, pode fazer sessão única. E se houver esse cálculo extra, o que pode acontecer amanhã ou depois? Aí que eu entro para você, né, de duas coisas que você tem que conversar com um paciente que chega nessas condições com você. Sabendo que pode ter esse cálculo extra, amanhã ou depois pode haver um insucesso persistente desse dente. Provavelmente ele já tem uma lesão. Essa lesão, ela pode não regredir. Você fala, mas meu canal está lindo, maravilhoso. Você vai lembrar de mim, você vai lembrar desse biofilme extra radicular. Você fala, hum, aqui provavelmente vai ser um caso, por exemplo, para uma apsectomia, né? Uma remoção, um debridamento mecânico aí dessa região apical através de um acesso cirúrgico. E outro ponto que você vai lembrar também é o seguinte, aí sim, tá? E também não vai ter muito a ver com você fazer sessão única ou fazer mais de uma sessão. Mas esse tipo de caso, esse tipo, quando esse dente está totalmente via de acesso aberta para a saliva até a região apical, é um caso que está muito mais predisposto à ocorrência de um flare-up. Então você vai avisar isso para o paciente também. Ou seja, é um aviso que vai valer ali, tanto no imediato do flare-up, quanto no imediato, nas preservações que você vai fazer no caso de haver um insucesso persistente. Até porque se você não conversa isso com o paciente, amanhã ou depois, até você explicar, explicar retrógradamente, vai parecer o quê? Uma justificativa. Então a gente sabe muito bem a diferença entre um planejamento e uma justificativa, tá? O paciente também vai entender dessa forma, certo? Então, existe alguma condição muito específica? Não. Você vai tomar todos os cuidados de preparo, obturação dos canais, como você tomaria em qualquer outro caso, todos os detalhes. O que vai ser diferente é o quê? A conversa que você vai ter com o paciente é as preservações em função, né? Num primeiro momento de ter uma chance, sim, maior de haver um flare-up. Mesmo porque a gente tem entrada ali não só das bactérias que são as que a gente está mais acostumado a lidar na infecção endodôntica, mas chegada de fungos, partículas virais e outras milhões de espécies bacterianas que podem entrar nos canais simplesmente ali por conveniência, né? Pela entrada abundante e constante de saliva. Então, o flare-up e o longo prazo, tá certo? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, aproveita e se inscreve também na Endolovers VIP List. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, aproveita que a inscrição é gratuita para você receber conteúdos extras somente por lá, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo e a gente se vê na próxima.